Aêêê! Mais um super vídeo com muita empolgação, sabe por quê? Porque vocês pediram demais esse vídeo, o álcool gel degradê. Sério, é incrível, é muito fácil de fazer. A nossa base do álcool gel tá super caprichada, mega espessa e super útil, né? Olha, se você quer fazer algo que é bem diferente, então procure, procure álcool gel e o que te mais chama a atenção, você fala, meu, como faz isso? É assim que você busca evoluir aí na sua produção. Você vai aprender a fazer ele e vou dar dicas de embalagem. Vou falar pra vocês que tem alguma coisa gratuita aí, ó, que eu acho que são os rótulos. Quer aprender? Tudo isso é muito especial, é nesse vídeo e é pra você. Pra começar aquela receita básica, eu vou pegar um litro do preparado, né, pro álcool gel, tá aqui, ó. Ele vem concentrado aqui, tem álcool, tem um produto, sempre faz esse barulho, tem um produto aqui dentro que é o que faz o gel acontecer, chamado carbopol, próprio pra álcool. Bate, 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 vai, meu filho. Depois que vocês, tá, terminar de jogar ele todo, faz assim, ó, e deixa ele no estante que ainda vem uns 50ml aqui pra baixo, tá? Deixa ele paradinho aqui, aí. Aqui, eu vou adicionar a essência, aqui no caso, eu vou colocar a essência nova que é a Figo Flower. Eu não posso pôr muita essência dentro do álcool, porque senão ele afina. No máximo, 20ml. Como que eu faço? Põe 20ml aqui, vou despejar um pouquinho e misturo. Ok? Você pode dividir em dois. Ó, continua grosso, correto? O que que pode acontecer, Peter? Eu não entendi. Você pode jogar a essência toda e ele virar uma água. Então, porque aí é muito, pode ser muito oleosa. Ó, continua bem grossão, até o desenho tá aqui, ó. Ok? Vou jogar mais um pouco. Vou jogar em dois, não tô com receio. Se você perceber que ele tá dando uma afinadinha, para. Tá? Aqui. Mistura. Aqui. Aê! Consegui colocar tudo. Mistura. Aqui. Vai, vai, vai. Feche. Foi? Ó, continuou grossão. Perfeito? Agora, a gente tem o extrato. O extrato dessa linha é jabuticaba. Ele tem um pouquinho de cor, não tem problema. 20ml também. Então, ó. Limpo aqui o becker. Jogo o extrato. Que é aquoso, mas ele também pode interferir na viscosidade. Mexa bem. Esse é o trabalho, tá, gente? Mexer. Só que jogar aos pouquinhos. Ó, continua grossão. Ó. Quer dizer... Que esse não interferiu nada. Nem a essência e nem o extrato. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Mistura. Aí vai, joga esse resto do extrato e vira água, né? Vai, meu Deus. Mentira. Vai. Mexe. Aí você vê que ele perdeu um pouquinho a transparência. Continua mexendo. E dilui ele bem. Que vai ficar incrível. Deixa eu ver. Ó. Continua. Um dos pontos de ficar um pouquinho turvo é por conta das bolinhas que a gente tá colocando ali dentro, tá? Mexa muito. Mexa, mexa, mexa. O cheiro tá incrível. Esse cheiro, figo flour, é uma essência que eu misturei. Ficou incrível. E a gente falou, meu, tem que ter esse cheiro. Mas, se você quiser fazer a mistura na sua casa, você tem o figo flour pra vender já pronto. Se você quiser fazer a mistura na sua casa, 40% figo, 30% bulhões flour, 20% groselha negra e 10% hortência, tá? Então, às vezes você já tem as quatro essências aí, é só você misturar. Então tá aqui do ladinho a mistura pra vocês. E aí pronto. O que que eu faço agora? Calma. Vou dividir isso em três. Tem aqui um litro. Eu vou jogar 300 ali. Deixo esse do lado. Vou por aqui pra você ver melhor. E agora, eu ponho vermelho e amarrão. Tô aqui, ó. Umas gotinhas do vermelho. Ok. Mais umas gotinhas. Então seis gotinhas. Seis gotinhas e meia, por favor. E uma do marrom. Vamos ver. Eu acho que dá pra ficar mais forte esse vermelho. Já tá quase lá, tá? Mais duas gotas. Não se preocupa que a mão da pessoa não vai ficar colorida, tá? Às vezes tá pensando isso aí. Tá pensando alto? Eu tô ouvindo. Ó. Deu? Acho que deu, né? Acho que deu, galera. Pega um plástico. Abre ele bem. Vai pegar isto. E já vai tirar ele do contato com o ar. E também já finaliza essa etapa. E usa o mesmo becker. Jogou aqui? Vem com ele aqui pro canto. Ó. Dá um meio nó. E deixa ele paradinho. Primeira cor. Segundo. Segundo. É o violeta. Ó. Segundo. É o violeta. Galera. Ele migra depois, tá? Como a gente tá usando corante. Então você pode colocar a segunda camada. Ó. Isso aí. Facinho, né? Quando você põe, ele dá uma leve misturada. E depois de uns dias, ele faz o degradê perfeito. Então você tem que sempre usar, como dica, cores. Que estão ali. Tá? Na paleta do arco-íris. E que estão na mesma ordem. Do arco-íris. Pra que não fique uma cor indesejada. Esse roxo. Com aquele. Com aquela cor vermelha escura ali. Dá aquele tom. Que vocês estão vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Primeira cor. Segunda. E a terceira é um rosa. Dá pra ver? Tá, né? Então tira. Na hora que vai ver, né? Você tira. É só pra gente continuar. Segunda. E a terceira já vou fazer direto aqui. Só vou raspar esse. No curso de como ser moquirana aí um dia, você aprende a usar todo esse tantinho aqui que sempre. Aí. Agora, eu vou pro rosa. Pouco rosa, tá galera? Rosa é muito forte. Oi. Caiu na mesa. Nem é forte, né? Ó. Nossa rosa. Aqui. Vai pôr com dois pouquinhos, tá? Quatro gotas, ele já ficou assim. Eu acho que tá bom. Ó. Ele sobe depois. Põe mais um pouquinho, vai. Mais um pouco. Tá ótimo, pára. Aquele que adora uma cor, né? Misturou. O degradê vai fazer com que ele fique essa cor perfeita. Aprendemos? Você pode reutilizar esse saquinho, tá? Então vem aqui. Você viu que eu venho com a gravatinha combinando? Com a roupa combinando. Hum. Em homenagem a nossa linha Fig Flower. Ó. Eu coloquei um pouco mais da rosa. Porque como a roxa vai subir, vai migrar. Então eu fico uma dica aí pra vocês. Como vai subir, vai migrar. Eu vou perder esse tom lá em cima. Então, ó. Olha que legal. O gel tá bem grosso, gente. Galera, tá incrível. Agora você vira. Põe pra lá. Aí o rosa continua na saga. As paninhas que saem, tá? Vira as pontinhas assim, ó. Tá? Se tiver uma forma, uma bandeja aí pra você deixar ele paradinho assim, melhor. Agora, primeira, segunda e terceira, né? Pra não vazar tudo, tá, galera? Aqui. Se tiver uma bandeja aqui, você consegue deixar ele paradinho. Vem aqui e vou colocar a primeira cor. O que que eu faço? Cortar o biquinho não muito grande. De cada um. Que é como eu vou encher ali. Agora, você vai segurar daqui. Vai jogar o gel até a altura que você quer. Ok? Vira. Volta pra posição inicial dele ali. E vamos pra segunda cor. Quando eu jogo a segunda cor, dá uma leve misturadinha. Mas não tem problema. Olha como a segunda cor começa a escurecer a de baixo. Olha que legal. Olha que top, gente. O pessoal ficou falando, ah, mas eu acho que não vai dar. Vai misturar tudo, né? Mistura não. Olha. Sujei ali. Essa emenda, ela migra. Aí fica incrível. Olha o degradê. Papagana, tananá, 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 viu? Quando você faz isso com corante, ele vai fazer o degradê ficar perfeito. Tá aí, ó. Quando a gente faz o primeiro, ele fica... Olha só o tom, tá vendo? Só que ele vai misturar e vai deixar esse degradê perfeito. Até na altura tá certinha. Feito. Vamos lá. Pra finalizar agora. Olha que lindo, gente. Dica de embalagem. Olha só. Vou mostrar aqui. Olha aí como ficou. Perfeito? Primeira observação muito importante. Vira os dois. Eu preciso que vocês coloquem a etiqueta de segurança no verso. Tá? Então, ó. Linha Figo Flower. Eu falei... Deixa eu ver. Olha aqui. Vê a emendinha, tá? Tem uma emenda ali. Ai. Errei. A emenda que eu falo é essa risquinha aqui. Então, eu coloco ela bem pra lateral. Deixa eu falar algumas coisinhas. Primeiro, essa é a linha Figo Flower. Eu vou pedir pra eles subirem algumas imagens pra vocês. Olha só que linda que tá ela toda. Toda ela tem esse mesmo acabamento que vocês estão vendo. Então, olha só cada detalhe. Seja no sabonete, seja no aromatizador. Olha quantos detalhes. Dá pra vocês? Parou. Volta aqui. Dá pra vocês depois voltarem lá e ver toda a apresentação que eu fiz dessa linha Figo Flower que vocês vão amar. Ok? O acabamento nós fizemos com cola quente. Tá aqui. Entra no ar cola quente. E algumas... Alguns elementos. Tá? Na nossa loja virtual agora a gente tem várias florzinhas com preço um pouquinho mais barato do que a R$25. Eu fui lá, fiz a pesquisa e trouxe pra vocês isso. Já pra ajudar mesmo. Pra vocês conseguirem ter aí a distância dessas flores. Seja cravinha, seja rosa. Seja margarida ou essas lavandas. Ok? Então dá pra vocês agora... Não tem mais desculpa, hein? Tem que arrasar. Um outro ponto. Esse produto tem esse rótulo. Olha que lindo. É só vocês entrarem lá no meu site. peterpaiva.com.br. Tá aqui embaixo. Bem facinho. E lá tem uma parte de rótulos gratuitos. Dá pra você baixar, imprimir. Seja na etiqueta gloss. Seja mandar pra uma impressora, pra uma gráfica perto de vocês. Que faz aquela folha aí. Corta. Que eles cobram por metro. Dá pra vocês arrasarem. Então não tem desculpa. E... Como eu falei que vocês já tinham pedido. Por que que vocês pediram? Vocês pediram porque vocês viram. Lá no começo do ano, eu fiz um com todas as cores. Fazendo a bandeira do arco-íris. Lindo, lindo, lindo. E aí, ó. Tá aqui a imagem pra vocês. Olha que top. Show, né? Mais trabalhoso. Porque a gente teve que pegar esse... Eu fiz dois litros, na verdade. Dois litros. Dividi em sete. E fiz os saquinhos. Sete saquinhos. E foi completando. E ficou demais, demais, demais. Pronto? Aprenderam? Show, né? Dá pra vocês arrasarem. Aí, ó. Tá aqui no cenário um outro produto que é o nosso figo. Aí agora é pra deixar vocês com água na boca. Dá uma olhada nisso. Não parece de verdade, gente? E é de verdade, sabonete. Ó. Então, esse aqui. Essa é a nossa forma nova de figo. E vocês estão pedindo demais. Nós vamos fazer um especial com a Tiane aqui. Ela já aceitou. Que é a Mulher Fruta. A Tilda. Vou colocar aqui, ó. O Insta dela. Que é a nossa gerente de Campinas. Minha super parceira, tá? Tá desde o começo junto comigo. E arrasa, arrasa. E a ideia, ó. É vocês aprenderem a fazer desse jeito. E a gente vai trazer ela aqui pra fazer as pinturas. Então acompanha ela lá. Tiane Fontaine, tá? E vocês vão amar. E vão amar ela. Porque é uma pessoa super do bem. Super, super, super. Esse figo, tá? É uma pintura incrível, né? Até essa penugem pra aparecer de verdade. Tudo, tudo, tudo. Aprendemos. Cumprir com a missão. Nós temos essa linha, então. Extrato de jabuticaba. Óleo de semente de uva. E manteiga de ucuba. Quando for fazer creme. Quando for fazer aí sabonetes. Tá? E aí quando vocês quiserem arrasar. Arrasar, que é arrasar de verdade. É só vocês entrarem em contato com a gente. Tirar todas as suas dúvidas. Ou virem as aulas gratuitas. Tem as aulas. Que são aulas de 10 a 12 horas comigo. Mas tem também as aulas semanais, tá? Na Armazém de Campinas. Aqui na Armazém da Zona Sul. E tem também na Zona Norte. Sempre. Toda semana tem em todos. Seja uma ou duas aulas por semana em cada um. E é só você participar. Quer aprender mais? É só você dizer pra gente o que você quer aprender. Tá aí com alguma dúvida? Então, teve algum produto que você não entendeu direito? Escreve aqui embaixo. A gente tem a nossa mídia social. Que é a Sandrinha. Que ela anota tudo e passa pra gente. E aí você vai ficar com certeza com todas as informações. A gente tá aqui exatamente pra dividir. Dividir o nosso melhor. E fazer o seu Natal e a sua vida ser mais cheirosa. E ter mais sucesso. Então, ó. Um super beijo. Muitíssimo obrigado pela confiança. Mas o melhor. Obrigado por estar aí do outro lado. Por acreditar. E acredite. Eu faço de coração. E faço com a maior honestidade do mundo. Pra vocês poderem ter sucesso. O nosso lema aqui é que você sempre é realizado. Eu já me sinto por você estar do outro lado. Tá? Que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo aqui no nosso super canal. Pra você. Beijo!